Foi uma boa piada, essa piada foi boa mesmo E aí manos, Rainbow Six com a Giovana me batendo, brother Olha, na moral, velho, depois que inventaram aquela lei Maria da Penha, as paradas saíram do controle Mentira, em mulher não se encosta, nem com pétalas de uma flor Uma meia sim Para menina, você jogou no meu mouse, que desrespeito Desrespeito Mentira, eu tava brincando, nunca encostem numa mulher, muito pelo contrário Se você souber de uma mulher sendo agredida, fale para ela ir na delegacia e denunciar Porque, mano, coisa de otário Agressão já é coisa de otário Agressão contra a mulher é mais de otário ainda, seus trouxas Então é nóis, vamos aí Começamos o vídeo com essa mensagem muito bonita de Rainbow Six Seed Tamo junto, vamos comer uns malucão aqui Eu acabei de jogar uma partida muito estranha E eu não sei como é que tá sendo agora a minha vida Mas talvez ela já tenha sido postada Eu acho, eu acho que ela foi de manhã e esse vai ser a noite Talvez seja isso nesse domingo muito louco Eu tenho que adiantar vídeos para viajar, velho Eu tô um pouco preocupado com isso aí Mas vambora, né? Então, meus queridos, espero que vocês estejam confortáveis E é o seguinte, o primeiro round aqui vai ser loucura, brother Eu vou pegar essa Ashe e eu vou correr Como se eu estivesse numa maratona Vai ser até meio no gameplay do mudinho aqui Porque, mano, o bagulho vai ser foco Olha, eu vou focar, sabe na foca? Oh, oh, foca, foca na kill, like Sunrise bar Bar nascer do sol Bebe uma tequila, só vê o sol nascendo Eu preciso ir para esse pico Como é o nome desse pico mesmo? É aquele pico irado É Ibiza, não é? Que eles brincam, que eles se mataram É, não Surmo de litoral Podia dar o nome do lugar, né? Tipo, lugar de favela Podia ser rio Ah, mas acho que eles vão ter esses problemas com outros jogos, né? Talvez Não, porra, não sei Ah, vambora Não tem hora que começa a viajar demais, né? É o seguinte, ó Jogar o rapel por cá Não, por cá Mas dá por aqui, ó, tá É o seguinte, ó Mirei, pãs Perdemos o primeiro com duas balas Isso quer dizer que ou o cara é muito cagado Ou ele sabe o que ele tá fazendo Beleza, vambora Muito barulhentinhos Muito barulhentinhos Muito barulhentinhos A gente abriu por aqui Beleza, eu tenho visão desse corredor aqui Alguém vai aparecer É o seguinte, vou me esconder Dronar Eu preciso ter noção de que a esquerda tá clear Beleza Capitão, tá ali Tem uma câmera ali, ó Ali é onde a gente quer, mano E eu já vi um cara daqui, ó Então eu fiz o seguinte, ó Beleza, já matei três Já fiz mais do que a minha parte, né? Vamos deixar meu time fazer um pouco do trabalho também Ou não? Vamos continuar Vamos continuar Vamos embora, foda-se Ah, não deu Me empolguei, eu tomei choque, velho Minha visão ficou toda turva Ah, fiz minha parte, mano Três kills, acho que tá bom Puta, pior que se eu tivesse que pegar a frota Era quadra kill nesse round, hein, mano Olha, mano Os caras colocaram umas traps sensacionais Ali mexe, não ia derrubar porque tem choque Capitão Deita pro lado esquerdo, capitão Você tá deitado pro lado errado, querido Em cima, em cima, em cima do escudo Não mira embaixo, não Isso Na sua direitinha ele vai tá aí Vou agar na direita É sério que eu matei três E o resto do time não fez nada O que ele tá fazendo? Não O que que tá acontecendo aí, Mel? Ah, nível 10, coitado O que que tá começando? Olha como ele mira o drone Querido Tem um nesse corredor aí que você tá olhando agora Olha lá no fundo, ó Para de mexer Isso, boa Vai lá, foca nele Vai, vai, vai Ah, vai lá Pode ir lá, pode ir lá Na esquerda Mira na esquerda Cola na parede Cola na parede Aí, vai, vai, vai Boa, garoto Calma Tem um dentro do objetivo na sua direita Ele sabe jogar Cuidado Puta, tira essa mira, querido Ai, meu Deus Levanta essa mira, rapaz Foi bem, querido Só levanta mais a mira Mas foi bem Foi boa Não vai me emocionar Pô, o cara é nível 10 Tá começando agora, né Caralho, eu miro baixo também no Rainbow Six Porque eu sei que no CS eu miro baixo Mas no Rainbow eu não tenho a impressão De ter a mira tão baixa, velho E os caras tem a mira bem baixa no Rainbow, né Vambora Calmou Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo certo A gente vai melhorar agora E vamos ganhar de coração aberto Eu vou de... Hum, eu vou do quê? Eu vou... Hum, eu vou de Valkyrie Por quê? Porque com a Valkyrie eu consigo marotar Se eu marotar certinho Eu consigo levar uns dois ou três E eu deixo o resto pro meu time, né Que eu espero aí que alguns deles... Eita Porra Tem um cara nível 60 ali Que é o Juninho Que eu tô ligado aqui Olha o time do... Ah, tá Tem um iniciante Olha isso, velho Que isso, mano Tá meio unfair Mas vambora, vai Vamos lá que eu sou mais nós Cusão Partiu Vamos pegar aqui o nosso conjunto de blindagem Beleza, ó Entre os muitos spots chatos Que eles têm pra entrar Esse é um deles Mas aqui eu consigo deixar a câmera E marotar por essa porta Aqui, entendeu? Por isso que eu já vou deixar tudo aberto Por quê? Eu preciso dessa visão Vambora, vambora Calma Outro lugar que eu preciso de visão É esse corredor Perdiu esse drone Ok Putz, isso aqui precisava estar fechado Ok Vambora Fete rápido Fete rápido Beleza Deu tudo certo por enquanto Abriu Foi Rapel Já teve rapel aqui do meu lado Ali é meu único problema Tá, o Lucas tá ali Se o Lucas Vicks morrer Eu sei que eu posso me preocupar Estão circulando, velho Tá, rapel tá aqui atrás Da minha câmera Beleza Tá Tá, tem um bem pertinho de mim aqui Tá Tem mais rapel perto dessa câmera Vambora 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 Não posso deixar meu time na mão, velho Não, não, não Isso me ajuda, amigo Mas tudo bem, vai Isso aqui é um problema já Ativada aí, opostos Boa galera, deu certo Jogamos devagarzinho Jogamos safe Conseguimos levar o nosso time para a vitória O mesmo terá de ser feito neste próximo round Pois é muito perigoso que eu saia dando a minha cara Ruxando que nem eu fiz Eu matei três Eu fiz minha parte Fiz, mas meu time não conseguiu segurar o resto Então consequentemente eu acabei deixando meu time na mão Para jogar mais safe ainda A gente vai jogar de Black De 50 Carguinha de demolição ou atordoante? Demolição porque ele é lento para brilhar muito no atordoante O que a gente vai fazer agora é o seguinte Agachar na beirada da janela Mirar Levar um, dois Agachar de novo Porque ele já vai ter estourado meu espelho Levar um, dois E aí seja o que Deus quiser Jogar safe Porque a arma dele é pesada E boa Cara, eu estou com Nossa, eu estou com Um machucado Um cotovelo E é muito ruim Porque eu apoio o cotovelo para jogar Tá ligado? E aí quando você está o tempo inteiro com dor Nossa senhora É muito chato Beleza Eu não queria ter caído com esse drone aqui Está aqui na minha direita Eu já ouvi coisa fortificando Ok Não me pega Calma Beleza Marcamos aqui Marquei o refém Ok Cozinha é maneiro Certo O ideal é ter um drone ali localizado bem Para eu não olhar para o lado errado E não tomar aquela famous marotada E aí é embaçado Mas beleza O drone do outro está parado aí Ok A gente vai desconsiderar Temos um drone atrás do refém Os caras estão emocionadíssimos sendo marcados Pare de marcar Querido amigo É tudo o que a gente precisa Vamos tomar cuidado por aqui Para não tomar marotada Dos caras que sabem jogar ali do outro time Certo Deixa eu ir na moralzinha Eu tomei essa marotada Eu não sabia dessa marotada Eu estava com escudo na cara Na hora que eu apertei para mirar Ele atirou Olha a minha vontade nesse exato momento É de pular de uma ponte Repondo carregadores Deixa eu me acalmar Não tem mais suquinho para eu tomar Olha que filha da puta Olha que maluco Filha da puta Está embaixo Está aí Lucas Está embaixo Está embaixo Balão Tá Ele pegou o único cara que sabe jogar do outro time GG Tem chance ainda Tem chance O The Fox está começando O The Fox Eles estão lá embaixo Querido Você vai ter que chegar na janela E colocar o seu fuse Eu vou levar a rede Algum deles vai falar que eu falo muito Com certeza Eu não acredito que eu tomei essa marotada É entestecedor Malandro O cara começou ontem E eu não sabia desse bagulho Que ele acabou de jogar esse drone Ok É um andar mais embaixo Ah tá Ele quer jogar do teto Beleza Não beleza Beleza É boa 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 Faça seu jogo Ah mas é refém né É Ô Fox Você só lembra que é refém né Querido Esse fuse aí Não vai dar bom Meu Deus do céu Meu Deus Ai na direita Nossa Ele não joga de headset não Ele tá no mudo Ele tá jogando na TV da sala No meio de uma reunião De negócio Eu não sei Caralho velho Caralho velho Impossível Vambora Concentração Né A Valk funcionou A gente vai repetir a fórmula Eu preciso jogar safe Eu preciso matar Todos Eu acho que é isso Que tem que contar Eu posso matar dois Meu time aí consegue Não Três Três é o ideal pra gente ganhar Tá Na próxima partida A gente vai com Dez vezes mais cuidado Se a gente pegar ataque No desempate Que dia hein queridos Que dia Vambora Eu acredito ainda Se você acredita Manda um aí no chat Concentrar Concentrar Dois a um Pra os caras Dá pra virar Dá pra virar Tão easy Tão easy Vambora Proteja o refém Forcifique a sala Então vamos lá Forcifique a sala Beleza Esse cara vai fortificar Essa parede Eu vou fortificar Essa Fortificou Ok Ok Boa time Boa time Então tá tudo Fortificadinho Beleza Beleza Peraí Que meu cobrinho Vou chamar o negócio Oi Tudo bem Pede pra sua mãe Só dá um toque na Jeep Que eu tô gravando aqui Aí você Aí a gente passa aqui No quarto Pega e te entrega Tá bom É nóis Falou Perdi um drone Estava falando com o meu sobrinho Entendam prioridades Aí né pessoal E agora a gente vai tomar Muito cuidadinho aqui Vamos deixar meu time Jogar essa Vamos ver o que eles vão fazer Necessariamente Então eu vou colocar uma câmera Aqui Beleza Não, não, não Tá tranquilo Calma, calma, calma Nossa Tá todo mundo aqui Boa Lucas Deu muita bala Deu muita bala Ele deu muita bala Resta um inimigo Acho que eu nunca Acho que eu nunca fiquei tão chateado Na minha vida Eu tô muito chateado Eu tô extremamente chateado Eu fui no que morreu A cara de frustração A cara de frustração da pessoa É essa aqui Essa é a cara de frustração Mas aqui a gente não posta só dias vitoriosos Não, não Aqui a gente posta derrotas Isso aqui é uma derrota Caiu Entrou ali Olha ali Olha ali Olha ali Tá na parede Dividida com o Fox Na sua direita Fox Na sua direita Não, não, não Do outro lado Isso Ele tá desse lado Ele tá no banheiro Eu vou marcar ele Marquei Tá tirando na câmera Ele vai tentar de novo Destruiu a câmera Tava no banheiro Que Jesus Não é possível isso Deu certo Confiei no time Boa time Muito bom Isso aí, caralho Não temos que passar A nossa frustração Pros caras Ó, o Lucas Vicks Até me passou Boa, garoto Boa É assim Muito bom Vamos aí, caralho O que que é? Defender? Cristo É defender Não, defender é bom Defender é bom Não quero atacar Não, beleza Defender é maneiro Defender é maneiro Pelo seguinte Com muita calma A gente vai jogar de De o que? Caveirinha A caveira Ela nunca decepciona Velho Nunca A caveira tá sempre lá Por nós Tá? Então vamos lá Com calma Me acalmei Tô calmo Tô calmo Vambora Muito emocionadinho Nossa senhora Vamos lá Agora vai dar certo Porque eu vou jogar No shield Certo Eu vou jogar silêncio Aqui, ó Barulhinho Já ouvi um passado Beleza Vambora Vai ajudar meu time Vou interrogar alguém Minha meta Nessa aqui É interrogar alguém Olha aí A emoção é tanta Que eu não acerto Meu drone, nego Beleza Tudo suave Até o momento Estamos de colete Tomar cuidado Com o teto Pode vir cara Dali também Que é perigoso Vambora Vamos ficar longe Vamos ficar longe Calma 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 Patice Oh Oh Estão lá do outro lado Eles não estão nem perto de mim Tá entrando um ali, ó Não, não deu certo Calma 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 Patice Calma Calma O Lucas Morreu Tem um cara do meu lado Aqui, ó Beleza Interroguei todos Acabou já Caraca É, pute be Esse aí mesmo Obrigado, meu amor Beleza O primeiro deu certo Fiz a minha parte Que eu falei Que era interrogar um Durou muito menos tempo Do que eu gostaria Ainda resta um agente aliado Vivo Sou só eu Os inimigos Os inimigos protegeram o refém Os inimigos não tem mais a guarda do refém Nossa senhora Nossa senhora Falei que ia dar certo Era só manter a calma Segura, monstro Deixa o seu like aí Que o bagulho é louco Um beijo nas suas bundas É nóis Tamo junto Fui